Dois mil e vinte e um acabou, meu Deus! Até que enfim! Eu sei que tem muita gente que não aguentava mais esse ano, mas eu vou falar pra vocês que dois mil e vinte e um foi um ano muito especial pra mim por inúmeros motivos. Primeiro que foi o primeiro ano que eu passei morando com a amorzão da minha vida, a minha namorada, a minha futura noiva, a minha futura esposa, a futura mãe dos próximos cachorros que a gente for adotar. Tá maluca? Foi um ano de muitas conquistas e muito crescimento aqui no canal. Muita coisa mudou em questão de um ano e eu sou muito grata a vocês por isso. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar tudo que o entretenimento nos proporcionou e nos agraciou de conteúdo com representatividade sapatão, representatividade sáfica, LGBT no geral, né? Que demais! Então se prepara que eu fiz uma listinha maravilhosa pra gente relembrar tudo que eu trouxe aqui no canal e tudo que marcou a gente, as viada emocionada. Oh yeah! Eu não tô chorando. Então vamos começar esse vídeo? Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? O vídeo de hoje é a nossa Retrospectiva Sapatão 2021. O nome do vídeo é Retrospectiva Sapatão, mas a gente vai falar num geral de relacionamentos sáficos que foram apresentados pra gente no entretenimento, ok? Ok, ok! Então se você por acaso tá caindo de paraquedas por aqui, eu tenho certeza que você vai curtir muito conteúdo, até porque muitas dessas coisas que eu vou falar no vídeo de hoje, a gente falou durante o ano inteirinho. Então você tem que se inscrever nesse canal, conferir os conteúdos que a gente teve durante todo esse ano. Deixa o like já no começo do vídeo, que é muito importante pra mim. Não esquece de ativar o sininho, porque a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 19h aqui neste canal. E ano que vem a gente vai continuar tendo muito! Eles tão deixando a gente sonhar! Queria fazer um parênteses também, pode ser que alguma coisa eu acabe deixando de fora, mas eu vou trazer tudo que mais marcou aqui no canal e que a gente mais comentou e surtou juntinho ao longo desse ano. Acho que eu vou demorar! Vamos começar com Elite, a nova temporada que saiu no ano de 2021, que nos entregou a Rebeca e Mencia. A gente fez muito vídeo aqui no canal sobre, inclusive, nunca mais olhamos para chocolate da mesma maneira. Não é mesmo, jovens? É verdade. Rebeca e Mencia protagonizaram cenas maravilhosas em Elite e a gente trouxe muito aqui pro canal, então sim, não podia faltar na nossa retrospectiva. Seguindo com as séries da Netflix, a gente teve também a última temporada de A Típica, o que foi? Cara, eu chorei do jeito que vocês não fazem ideia. Chorei muito, muito. E a última temporada de A Típica nos entregou o casalzinho finalmente ficando junto e provavelmente indo estudar junto? Casey e Izzy. Esse casalzinho aí teve cenas lindas e maravilhosas na última temporada. Ficou uma deixa no final, né? De que talvez elas foram juntinhas estudar na universidade que elas tanto sonhavam. E fica aí o nosso pedido para a Netflix para fazer um spin-off da vida das duas na universidade. Por favor, please. Hum, eu vou pensar no seu caso. Tivemos esse ano também, muito aqui no canal, The Owl House, A Casa da Coruja. Meu Deus, eu nunca amei tanto um desenho como eu amo A Casa da Coruja. Oh, obrigada amiga. Um desenho lindo, maravilhoso, que a gente teve duas protagonistas aí que tem um relacionamento de um sáfico, elas tão lindas. Uma delas é bissexual, a outra lésbica. E o desenho em si é muito divertido, muito massa, cheio de representatividade e metáforas muito interessantes. Então se você não conferiu ainda A Casa da Coruja, você corre conferir que ainda dá tempo. Você precisa conferir A Casa da Coruja. E com certeza você vai surtar muito com a Amy e a Lucy. E você vai pensar como eu queria ter tido isso quando eu era criança, pô. Sabe? Não tive nem Frozen, cara. Eu não tive nem Frozen, minha infância foi, sabe, tipo, não tinha representatividade. Você vai chorar, mas você vai ficar emocionado porque você pensa que a próxima geração está tendo, sim, acesso a conteúdos com representatividade. Chora, crente. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Brincadeira, tem crítica legal. Nós tivemos também a segunda temporada de Motherland Fort Salem, que cada episódio surtava com vocês. Aaaaaaah! E agora, pra quem não sabe, Motherland Fort Salem está no Star Plus. Então, você assine o Star Plus e vai dar stream pra Motherland Fort Salem, pra gente ter mais e mais temporadas. Porque eu não quero que termine na terceira. Cada episódio dessa segunda temporada de Motherland Fort Salem eu surtava aqui com vocês no canal. Surtava lá no meu Instagram. Já me segue no Instagram que eu tô sempre surtando lá com as séries que a gente acompanha. E aí, a gente assistia meio que junto e eu ficava, meu Deus do céu. Eu só queria que a Rael e a Sila se encontrassem. Nossa, velho! Tava... Ela se cruzava ali na esquina e eu ficava... Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na sua... Eu tava assim, cantando a Ana Carolina, esperando esses dois bolinhos se encontrarem. Então, Motherland Fort Salem, com certeza tinha que estar fazendo parte aqui da nossa retrospectiva, até porque é um dos casalzinhos favoritos da galera. Ô meu Deus, eu amo elas duas. Eu amo essa série. A série Motherland Fort Salem é perfeita, é maravilhosa, é tudo. Aí, quando a gente chegou na metade do ano, a gente foi presenteado com uma trilogia que eu queria dizer pra Netflix, que ela se redimiu pra caramba com nós. A trilogia da Rua do Medo. Gente! Eu fiz vídeo no canal de todos os filmes que saíram, né, da trilogia dos três filmes. Ainda fiz mais um pra dar aquela relembrada, porque eu amei demais. E eu vou falar pra vocês que eu me apaixonei perdidamente. Às vezes eu assisto de novo, de novo e de novo. Porque a gente teve não só protagonismo do casalzinho sapatão, como ela sobrevivendo e ficando juntas no final. É pra glorificar de pé! É sobre isso, galera! Então, eu digo que em 2021 a gente venceu em muitos aspectos. Venceu pra caramba! Se você ainda não conferiu Rua do Medo, eu estou levemente preocupada. Porque só psicopata que venceu aí na Rua do Medo, pelo amor de Deus, é perfeito, tá? Sei lá, 300, 400 anos de uma maldição sobre uma cidade. Eu não lembro quantos anos que era, mas era tipo... Acho que 100 anos, 100, 200 anos de uma maldição sobre a cidade. Bastou mexerem com a namoradinha do sapatão, que ela resolveu em duas noites, tá? Queria dizer. Não mexe sapatão. Só queria dizer. Nós tivemos também muito Station Nighting por aqui, Maia e Karina. Inclusive, deu até treta. Deu uns hate, assim... Meu Deus, saiu muito hate no bueiro, assim, uns xingando por causa de Maia e Karina. E eu disse... Só um pouquinho, eu não conheço as séries sobre os anéis, eu tô... Mas, por fim, a galera viu que era um react sem saber o contexto e tava tudo certo, porque eu amo elas. Inclusive, recentemente, saiu mais um videozinho de Maia e Karina, ó. Delicioso! Ai, que delícia! Então, é claro que Station Nighting e Maia e Karina iriam aparecer aqui no canal. Nós tivemos também três casamentos esse ano. Três casamentos! É mentira! A gente teve o Waverly e Nicole casando. Aham! Foi a última temporada de Wayne O'Neill. Foi! Eu fiquei muito triste, mas muito feliz que elas casaram. E eu preciso ainda trazer mais sobre esse casamento aqui no canal. Eu sei! Você tá esperando o quê? Eu vou trazer... Relax! A gente teve o casamento de Ava e Sarah Lance em This Legends of Tomorrow. E a gente sempre traz a Ava e Sarah aqui pro canal. Eu adoro essa série também. Tivemos também o casamento Maize e Eve. E um grande chupadão. Aqui é Maize e Eve. A última temporada de Lucifer, a gente teve muito protagonismo delas. Por mais que eu também queria um spin-off das duas. Tá querendo demais. Tem muita história pra contar do rolê da Maize e da Eve. Gente, pelo amor de Deus. É um demônio. E a Eva. Minha pequena Eva. Eva! Eu vi um jacaré com oito pernas. Então eu queria muito spin-off em mais coisas sobre elas. Eu acho que elas mereciam. Mas apesar dos pesares, a gente teve muitos momentos maravilhosos delas na última temporada. E elas ficando juntas e casando na última temporada de Lucifer. Interrompemos nossa programação para... E chegando agora pro final do ano, eu não poderia deixar de fora o primeiro filme de super-herói. O primeiro filme da Marvel com um beijo gay. O lançamento de Eternos marcou muito pra mim. Eu trouxe aqui no canal. E eu queria muito que as pessoas dessem bastante repercussão, notoriedade, pra esse filme. Que é uma obra de arte. É um filme maravilhoso. Então sim, Eternos não podia faltar na minha retrospectiva. Você sabe o quanto eu sou apaixonada por Marvel. O quanto eu sou apaixonada pelo MCU. E Eternos, com certeza, estaria na nossa retrospectiva. E daí, juntando já todos os filmes da Marvel. Daí vão falar, vou ter que fazer uma retrospectiva Marvel. Mas eu preciso fazer um adendo pra Kate Bishop, né? E aí, bicha? É claro, né? Porque a gente vai falar nessa retrospectiva sobre a Hayley Stiefeld. Indica que isso a gente não pode deixar de fora a nossa linda, maravilhosa, Kate Bishop, Hawkeye. Todo rolê que traz, sabe? Meu Deus! Queria sim falar de todos os lançamentos de Marvel desse ano. Mas daí eu vou ter que fazer outro vídeo. E aqui é a retrospectiva sapatau. Então vamos focar. Depois de Eternos, né? A gente chegou ali em novembro, cara. Novembro, dezembro. Assim, a gente tá assim... Assim... Mano! Tudo que a gente teve carência durante muito tempo, eles chegaram assim, ó. PÁ! Era isso que você queria? Velho, que delícia. A gente teve Dickinson com o protagonismo absurdo de Sue e Emily. Até porque o relacionamento delas fala muito sobre a vida de Emily Dickinson. Então a terceira e última temporada foi épica, foi linda, foi maravilhosa. Nos emocionou, choramos pra caralho. Teve cenas, assim, surreais que a gente surtou. Foi a série que eu mais falei no canal, eu acho. O Dickinson e o Winona Earp estão disputando as séries que eu mais falei no canal sobre. E a Hayley Stiefeld e a Ella Hunt entregaram pra gente uma coisa linda, maravilhosa. Que foi... Meu Deus do céu, eu fiquei toda emocionada. Sapatão emocionado, irmão. É óbvio que Dickinson ia estar nessa lista. E a terceira temporada foi incrível, cara. Incrível! Meu Deus, a vida de Emily Dickinson é... Velho, sério, sem palavras. E aí a gente teve também uma entrega surreal do Globoplay. Que nos trouxe pela primeira vez na televisão brasileira uma cena de sexo explícito, explicitaço de duas mulheres. Em Verdades Secretas 2. Foi um Animus to Lovers incrível. Já fiz vídeo no canal sobre, falei muito sobre, achei sensacional. E foi muito massa ver, né, no entretenimento brasileiro uma cena daquelas. Porra, velho, foi sem... Eu ainda não superei, cara, eu ainda não superei. Porque num dia teve a cena de sexo da Emily e da Sue. E no dia seguinte teve a cena da Angel com a Giovanna. Ai, eu tô morrendo! Eu tava... Eu não conseguia mais levantar, velho. Cada passo era um tombo diferente. Aquela semana foi marcante. Todo mundo que acompanhou sabe do que eu tô falando. É claro. Nós tivemos também... All the misery. Everybody wants to be my enemy. Agora você vai ficar com essa música na cabeça pelos próximos cinco anos. Ah não, aí não. Ele estrapalou. Essa música não sai da cabeça. Meu Deus, a Arcane é muito bom. A gente teve o casal da Vi e da Caitlyn. Ai, não foi confirmado. Gente, por favor, é óbvio que era um casal. Não teve beijo, não teve beijo, mas... né? Sabe de nada, inocente. Só faltou desenhar. A Jinx falou namoradinha. Quem somos nós para discordar da Jinx? Vai lá discordar da Jinx, vai. Vem tranquilo, vem tranquilo. Quero ver tu ir na cara da Jinx e discordar com ela. Quero ver tu ter coragem de fazer isso, querido. Hoje a gente teve a Arcane que marcou muito. Trouxe aqui no canal também. Amei! Sensacional! Fiquei tão ripada com essa série que eu fiquei jogando LOL lá na roxinha. Inclusive, você sabe que eu faço live na roxinha. Não esquece que eu faço live na roxinha. Fiquei lá jogando LOL. Tentei jogar com a Jinx. Não consegui jogar aquilo. Mas a série é sensacional. E pra finalizar, minha nova série favorita que já trouxe aqui no canal várias e várias vezes. Vou trazer mais e mais e mais e mais. Sex Life of College Girl. Gente, essa série é sensacional. Vocês têm que conferir no HBO Max. Eu assisti e já trouxe minha review. E quero trazer muita coisa ainda. Essa série vale muito a pena assistir e reassistir. Tô louca pra segunda temporada que já foi confirmada. Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! E agora a gente só tem que esperar o que 2022 nos trará. Um grande fora Bolsonaro pelo amor do senhor Odin! Sabe? Please! Eu emparo! Então que 2022 seja lindo, maravilhoso pra vocês. Quero antes de finalizar esse vídeo também agradecer muito todo mundo que tem trabalhado comigo até então. Agradecer imensamente os bagunceiros. Gente, se não fosse vocês, eu não estaria aqui. E tipo, eu sei que é clichê falar isso. Ah, se não fosse vocês... Não estaria, mano! Se não fosse vocês, eu não estaria aqui! E eu amo trazer conteúdo com representatividade. Tô cheia de projetos pra 2022 que um dia a gente possa fazer nosso grande filme clichê sapatão. Que a gente possa trazer muito conteúdo, divulgar muito conteúdo e aumentar a representatividade. E normalizar ela dentro da sociedade. Pra parar com todo esse tabu, com toda essa questão. Meu Deus do céu! A Elza sapatão, ela é! Aceita, meu amor! O que eu quero mais é seguir... Eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos do canal no ano de 2021. Espero trazer muito mais no ano de 2022. E conseguir trazer cada vez mais qualidade pra vocês. Mais conteúdo. Mais entretenimento. Preencher os dias de vocês. Como vocês preenchem o meu. Muito obrigada por me acompanharem. Muito obrigada por me apoiarem. E por tudo isso que a gente tá construindo junto. É isso, meus amores. Um feliz ano novo pra vocês. E essa foi a nossa retrospectiva Sabatão 2021. Um beijo bem grande. Vejo vocês ano que vem. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye!